Conheça o percurso do primeiro estilo de música tipicamente brasileiro. O Pixinguinho era o grande flautista da época dele, ele era genial mesmo. Com 18 anos ele era um as na flauta, era um músico genial, criativo e com domínio técnico total, é brincadeira que o cara tocava. Uma série em 13 episódios dedicada aos instrumentos mais emblemáticos do choro. Roda de Choro, aqui no Canal Curta. E aí E aí